E aí, toma boa! Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, vim ensinar a fazer mais um modelo de tiara bordada. Aqui no canal já tem a playlist completa com esse assunto. Vou deixar a linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Lembrando que as pedrarias utilizadas nesse vídeo, vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui abaixo, na descrição, vai ficar a lista de materiais junto com os links. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. A linha que eu vou utilizar é a linha invisível. Eu já cortei um pedaço bem generoso. Juntei as duas pontinhas da linha e passei pela agulha. Em um lado vai ficar as duas pontinhas soltas. E no outro vai se formar uma argolinha. Já comecei a preencher minha tiara, mas deixei um espaço pra preencher junto com vocês. Então, aqui no final, eu vou dar um pequeno pontinho. Vai formar essa argolinha aqui no final. Vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou dar mais um pequeno pontinho. Vou girar a minha linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. E vou puxar. Aqui eu já tenho um nozinho bem reforçado. Vou entrar aqui com a minha agulha de um lado do nó e sair do outro um pouquinho à frente. Vou puxar. Vou começar colocando uma pérola de tamanho 8. Pérolas maiores, eu sempre gosto de travar. Então, o que é essa trava? A minha linha está saindo bem aqui. Eu vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho dessa pérola. E eu vou voltar e sair, ó. Bem do ladinho da minha linha. Onde a minha linha já está saindo. E eu vou puxar. Agora, a minha linha está saindo aqui, ó. Atrás da pérola. Isso me obriga a passar por dentro dela novamente. Então, vou passar por dentro da pérola. Vou puxar. Vou entrar com a minha agulha bem rente à pérola e vou jogar aqui pro outro lado novamente. Vou puxar. Vou colocar agora 4 pérolas de tamanho 4 aqui na minha agulha. Coloquei as 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Minha linha está saindo bem aqui, ó. Do lado da pérola. Vou entrar aqui do outro lado. E já vou jogar a minha agulha onde eu quero colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Puxo. E elas se encaixam no lugar. Agora, minha linha está saindo bem aqui em cima. Vou colocar aqui na minha agulha uma pérola número 6. e eu vou dar uma trava. Então, vou deixar um espaço que tenha o tamanho dessa pérola. E eu volto aqui, ó. Em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Minha pérola se encaixa no lugar. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. Vou entrar aqui bem rente a pérola e vou sair, ó. Bem aqui em cima, ao lado da pérola 8. Essa aplicação são movimentos aleatórios. Você vai preenchendo do jeito que você quiser. Aqui, eu vou colocar mais 4 pérolas de número 4. A única facilidade que eu achei é ir envolvendo essas pérolas maiores de tamanho 8 e 6 com a pérola de tamanho 4. Então, vou puxar aqui pra minha linha. Minha linha está saindo, ó. Desse lado da pérola. Eu vou entrar aqui do outro e eu já vou jogar pra onde eu quero colocar a próxima pedraria. Então, ó. Vou entrar. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. As minhas pedrarias, ó. Já se encaixam em volta da minha pérola de tamanho 6. Vou colocar aqui mais uma pérola de tamanho 6. Coloquei na minha agulha. Vou deixar aqui, ó. O espaço que corresponde ao tamanho dela. E eu volto em direção à minha linha inicial. Que é onde a minha linha está saindo, ó. Vou puxar. Vou passar novamente por dentro dessa pérola. Passei. Vou entrar aqui bem rente a ela e vou jogar aqui pro comecinho. ó. Bem aqui onde eu vou colocar mais 4 pérolas de tamanho 4. Vou puxar. Vou colocar as 4 pérolas aqui na minha agulha. 3, 4. Coloquei as 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui para o outro lado. Vou dar um pequeno pontinho. e já vou jogar a minha agulha pro lado onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. E as minhas pérolas já se encaixam no lugar. Se ficar assim, ó, levantando, eu venho com a minha agulha, passo por dentro desse arquinho, ó, das pérolas. Passo. Eu venho bem na metade. Então, no meio das 4 pérolas, ó. Bem aqui no meio. Deixo 2 para um lado, duas para o outro. E aí, eu dou um pequeno pontinho no tecido. Entro aqui prendendo elas e já jogo mais aqui à frente onde eu vou colocar a próxima pedraria. Ó. Quando eu puxo, ela firma no lugar. Tá vendo? O que era saltadinho, o que fica levantado. Quando a gente dá esse pequeno pontinho, ó, ela prende no lugar. Agora, eu vou colocar uma pérola de tamanho 8. Tá aqui. vou fazer a mesma coisa. Vou travar. Minha linha está saindo aqui, ó. Vou dar um pequeno ponto, um espaço que corresponde ao tamanho dela e eu volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Minha pérola se encaixa no lugar. Passo com a minha agulha por dentro dela novamente. Vou puxar. Aqui, eu não quero jogar tanta pérola aqui pro lado. Então, eu vou entrar e vou sair com a minha agulha bem aqui no comecinho, bem na metade da pérola 8. Então, aqui, eu acho que só vai caber duas pérolas de número 4. Então, vou colocar duas pérolas aqui na minha agulha. Vou entrar e dar mais um pontinho à frente onde eu vou colocar a próxima pedraria. Ó, já se encaixou, tá vendo? Agora, eu vou colocar uma pérola de tamanho 6. Vou dar uma trava. A trava é passar por dentro da pérola duas vezes pra linha firmar bem. Passei uma, passei duas agora. Puxo, vou entrar bem rente e já vou jogar aqui pro ladinho da pérola onde eu vou colocar quatro pérolas de tamanho 4. Então, aqui está a minha pérola de tamanho 6. Agora, eu vou colocar na agulha quatro pérolas de tamanho 4. Porque eu já sei que quatro pérolas desse tamanho envolve a pérola de tamanho 6. Vou puxar aqui pra linha. Minha linha, ó, está saindo desse lado. Eu vou entrar aqui, ó, no lado contrário e já vou jogar aqui pra frente que é onde eu quero colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Se enganchar, eu venho e dou uma arrumadinha. Puxo. Pronto. Já se encaixou no lugar. Agora, vou colocar uma pérola de tamanho 8. E vou dar uma trava, como eu já ensinei. Então, eu vou deixar um espaço que tem o tamanho dessa pérola e eu vou voltar em direção à minha linha inicial, que é onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Vou puxar. Dar uma arrumadinha aqui. Puxei. Ela já se encaixou no lugar. Vou passar a minha agulha novamente por dentro dela. Arrumo. Como eu tô vendo que aqui ao lado, ó, tem o espaço, então, eu vou entrar aqui, já vou sair aqui do ladinho onde eu vou colocar as pedrarias de tamanho 4. vou colocar aqui 4 na minha agulha. 3, 4, tá aqui, vou puxar pra minha linha, vou jogar a minha agulha bem aqui, que eu acho que é o espaço dessas 4 pérolas, e eu vou voltar na metade. Vou puxar, e eu vou dar um pequeno pontinho, ó, travando essas 4 pérolas. Então, eu vou entrar bem aqui, ó, na metade delas. Minha linha está saindo bem aqui no meio, vai ficar duas para um lado, duas para o outro. Vou entrar aqui com a minha agulha e já vou jogar aqui pra cima onde eu vou colocar a próxima pedraria. Com isso, ó, já travei aqui a lateral. E eu vou continuar repetindo esse processo. aqui eu vou colocar uma pérola de tamanho 6 pra preencher esse espaço. Então, eu já começo com uma trava, deixo o espaço da pérola e dou uma trava. Passo a minha agulha por dentro novamente. Já preenchi esse espaço, tá vendo? Então, eu vou entrar aqui, ó, bem rente a minha pérola e já vou jogar aqui pro ladinho onde eu vou preencher com as pérolas de tamanho 4. aqui na 6 eu sei que 4 pérolas de tamanho 4 envolve ela. Então, coloquei aqui as 4, vou puxar pra minha linha e já vou entrar aqui, ó, do ladinho e já posso jogar aqui pra frente onde eu vou colocar a próxima pedraria. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto pra finalizar com vocês. Vim repetindo o processo, minha linha está acabando e eu voltei pra finalizar junto com vocês. Então, aqui eu já coloquei uma pérola de tamanho 6 e já coloquei as 4 pérolas de tamanho 4. Então, minha linha está saindo desse lado, eu vou entrar desse e vou jogar um pouquinho aqui à frente. Então, vou entrar aqui, ó, na metade da minha pérola 6. Vou puxar e eu vou prender aqui, ó, essa argolinha de pérola 4. Minha linha está saindo bem aqui no meio dessa argolinha. Eu vou entrar aqui, ó, do lado de fora e já vou jogar a minha agulha aqui pra baixo dessas pérolas. Vou puxar. Aqui, vai vir fazendo uma argolinha, ó, que vai prender a minha pérola aqui no meio. Então, essas duas pérolas aqui do meio. Vou puxar, ó, a argolinha bem aqui. Então, eu puxo e prende. Prendeu duas pérolas para um lado, duas pérolas para o outro. Vou vir aqui embaixo dessas pérolas, vou dar um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha, essa aqui tá bem firme na tiara, e vou girar aqui na minha agulha de 4 a 5 vezes. Aqui, já vai se formar vários nozinhos. Eu vou puxar. Quando eu puxo, vem se formando vários nozinhos aqui na minha linha, ó. Puxo, já dei vários nozinhos. Agora, eu vou entrar com a minha agulha aqui embaixo dessa pérola, vou jogar aqui para o outro lado. Vou puxar para o meu nozinho se esconder embaixo das pérolas. Agora, para deixar bem firme, eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer o mesmo processo. Vou dar um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha que está aqui firme na tiara, vou girar de 3 a 4 vezes em volta da minha agulha. Vou puxar. Quando eu puxo, vem vários nozinhos se formando aqui no finalzinho. Pronto. Agora, eu já dei dois nós bem reforçados. Então, eu vou entrar aqui com a minha agulha de um lado, vou sair do outro da tiara, vou puxar para o meu nó se esconder embaixo das pérolas e agora sim eu posso vir e cortar o excesso da minha linha. Para continuar, é o mesmo processo, eu vou dar um arremate como eu dei no começo da tiara e vou continuar posicionando as pérolas aleatoriamente. Vou continuar preenchendo a minha tiara aqui e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo, posicionando as pérolas de forma aleatória, decidi preencher toda a tiara. Então, como ficou um pequeno espaço aqui embaixo, eu vou preencher agora. Já coloquei a minha linha na agulha, vou dar um pequeno pontinho, vai se formar uma argolinha aqui na ponta, tá aqui a argolinha, vou passar a minha agulha por dentro dela e vou puxar. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha, vou girar em volta dessa agulha de três a quatro vezes e vou puxar. Agora, vou dar um pequeno pontinho aqui para o ladinho do meu nó. Como bem aqui tem uma pérola seis, então, eu vou colocar uma pérola de tamanho oito. Como eu já falei, pérolas maiores, eu gosto de dar uma trava. Minha linha está saindo bem aqui. Eu vou deixar um espaço que tem o tamanho dessa pérola e eu vou voltar em direção à minha linha. Vou puxar. Minha pérola vai se encaixar no lugar e isso me obriga a passar por dentro do furo dela novamente. Então, eu passo, puxo, agora eu vou entrar bem entre a minha pérola e eu vou jogar aqui para o ladinho para me colocar as pérolas de tamanho 4 envolvendo essa pérola. Então, voltei para cá, vou puxar. Aqui, eu vou colocar cinco pérolas de tamanho 4. Duas, três, quatro, cinco. Coloquei as cinco, vou puxar aqui para a minha linha, vou entrar com a minha agulha aqui do outro lado da pérola. veja que minha linha está saindo desse lado, eu vou entrar do outro e eu vou jogar aqui para a frente dessa pérola, ó, sai bem na metade dela. Vou puxar e eu venho por dentro dessa argolinha que está se formando, ó, aqui a argolinha bem aqui no meu dedo e a minha linha passa por dentro dela. Vou puxar, minhas pérolas se encaixam no lugar, agora, ó, minha linha ficou aqui dentro entre a pérola 4 e a pérola 8. Agora, eu vou passar essa linha aqui, ó, no meio dessas pérolas de tamanho 4, vou dar um pequeno pontinho aqui e vou jogar a minha agulha para o outro lado. Vou puxar, com isso vai se formar uma argolinha aqui que vai prender essas cinco pérolas no lugar, elas não vão mais sair daqui. Então, aqui do outro lado, como aqui, ó, já tem uma pérola 6, eu vou colocar só mais duas de tamanho 4 aqui, coloquei duas, minha linha está saindo bem aqui, vou jogar aqui para a lateral e vou dar um pequeno pontinho aqui para o lado onde eu vou colocar a próxima. Puxo, minhas pérolas já se encaixam. Aqui do outro lado, para preencher esse espaço, vou colocar uma pérola de tamanho 6, como vocês já sabem, eu dou uma trava. Puxo, passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho saindo, ó, bem aqui do lado onde eu vou colocar pérolas de tamanho 4. Vou colocar duas, vou dar um pequeno pontinho para aqui e já vou jogar aqui para o lado onde eu vou colocar mais pérolas. esse finalzinho eu vou preencher só com pérola 4. Então, vou colocar aqui quatro pérolas de tamanho 4 na minha agulha. Tá aqui, coloquei as quatro. Vou puxar para a minha linha e eu acho que esse material já preenche aqui o final, ó. Vamos ver aqui. Ó, já preenche. Acho até que precisa ser só três, então, vou tirar aqui uma. tirei. Agora, vou dar um pequeno pontinho aqui, ó, e vou sair no meio que é para poder arrematar. Vou puxar e as minhas pérolas já vão se encaixar no lugar. Pronto. Com isso, a gente preencheu toda a tiara. Agora, eu vou vir, ó, aqui embaixo dessas pérolas onde a minha linha está saindo. Vou dar um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, vou girar aqui em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Se formou um nozinho bem reforçado aqui embaixo. Vou jogar a minha agulha aqui embaixo e vou sair aqui do outro lado, onde eu vou dar mais um nozinho para que fique tudo bem firme. Aqui do lado, eu vou repetir o mesmo processo, pequeno pontinho. pego a minha linha e giro em volta da minha agulha de três a quatro vezes. Girei, puxo, vem se formando um nozinho aqui embaixo, ó. Se formou. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho embaixo dessa pérola e vou jogar a minha agulha lá para o outro lado. Ó, eu vou puxar e o meu nozinho vai se esconder embaixo da pérola, ó, onde está vindo minha linha aqui. Meu nozinho está bem aqui do lado, ó. Quando eu puxar o meu nozinho aqui, ele vai se esconder, ó, se escondeu embaixo da pérola. Agora, eu já posso cortar o excesso de linha. Olha que lindo que ficou esse modelo. O resultado final é esse. Lembrando que todas as pérolas utilizadas vocês encontram na minha loja Madalena Leite Store e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.